Pra quem não te conhece, pra quem não te conhece, vai conhecer agora que você vai contar uma piada pra gente, não é isso? Ó, minha fiadinha, essa é rápida, eu não vou rolar, né, sem seguidores. Ganhou já? Já ganhou 100? Você ganhou 100 seguidores, tá bom? Você ganhou mais que eu, Gari. Caraca, mano! Ele tá subindo, velho. Isso! Gente, Gari, não é do leite, não é do leite. Agora vai bombar mais porque você vai contar uma piada aqui pra gente. Tá preparado? É rapidão essa piada, não vou rolar o tempo. Rapidão que eu gosto, vamos lá. Pia! Tá! É, então, o rapaz, vou falar o nome rapidão, o rapaz era um monte de vaca, o nome dele era Adão. Adão? E um molequinho que se chamava Tiago. Aí o Adão chegou no Temato, né, ele colocou o carro dele, bem rico o cara, era. E tava subindo o menino com a fome danada. Aí o Tiago chegou, ô, 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 tio Adão, me dá uma moedinha ali pra mim comprar um pão. Aí o tio Adão, muito monte de vaca, aí eu leio pro relógio, ô, moleque. Já é sete da noite, se você comer um pão agora, você não janta. É boa, é boa. É boa. É boa. É boa. É boa.